E aí pessoal, boa tarde, são 13 horas e 21 minutos, dia 10 de setembro de 2014 Estamos chegando aqui em São Paulo pela rodovia Ayrton Senna Dia quarta-feira, dia bonito, 30 graus praticamente Calor, o movimento tá tranquilo, por enquanto vamos ver a hora que vai encarar ali a partir não Mas pelo que eu vi no Ayrton, o aplicativo aí, daqui a pouco vocês vão ouvir a voz da moça aí Tá tranquilo, eu ia pelo rodanel Volvo lá, né, mas é uma volta muito grande Mas como aqui tava tranquilo, eu tive pra vir pela marginal mesmo O biotipo do motoqueiro ali, ainda fica brabo ainda, né O cara sai de trás do caminhão e se joga pra cada pista e em cima de mim, por exemplo Deu um sinalzinho de luz ali, ele fez assim Como é que eu vou parar o caminhão desse aqui, 34 toneladas de vidro O cara me entra na frente ali, ó E como? Muita imprudência Aí o gigantão de São Paulo Vamos pegar a pista expressa Que é a que tá mais livre Tô passando aqui pela ponte da Aricanduva Prefiro sempre andar mais nessa faixa da direita Que não tem tanto a gente cortando a frente, né Pelo menos eu me livre desse lado aqui, fico só cuidando do lado esquerdo, né Aí não tem um problema com esse lado da pista aqui Mas de vez em quando nas saídas das margens finais ali entra um louco na freire a gente A velocidade da margens finais, né A velocidade da margens na aldeia tem pra caminhão é 70 km por hora Deixa eu me abaixar aqui, deixa eu me abaixar aqui, que essa ponte é bem baixinha, viu Tá raspando ali, ó Passei 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 Ela inclina muito Pra lá, ó O caminhão vai praticamente assim, ó E às vezes você encontra uns buracos meio feios do lado aí Você anda meio torto pro caminhão Tem essa desvantagem, só O objetivo meu aí, ó 26 km Aqui é lá o quadro anel que eu quero chegar Passar esses 26 km aí, ó Cuidado, objeto na via à frente Essa aí é a moça aí que avisa do GPS Se tiver cabo quebrado, acostamento Objeto na via Ela avisa o trânsito Essa aplicativa aí é muito bom Olha o objeto que ela avisou ali, ó Uma Para-choque Comprou a proteção de pneu ali De caminhão Caiu de algum caminhão Caçambilho Alguma coisa Olha como o caminhão fica inclinado aqui, ó Que vai sair pela ponte da Vila Guilherme Já vou mudar pra cá O motorista tem que sempre pensar antecipadamente Para evitar fechar os outros Ou atravessar a vez Você vai pra lá e ali a pista vai acabar Que eu venho que não tem nada Eu já Antecipadamente eu já vou sinalizando Que vai sair pra faixa de carro Isso aí se chama-se Direção defensiva preventiva Você vê Pensar e agir Se tiver uma caçamba de lixo Um carrinho De catador de papel Alguma coisa Você já Você tem que estar sempre focando lá na frente Se você está indo aqui Com uma distância segura Começa a acender as luzes de freio lá Você já diminui Você tem um tempo de reação Principalmente em cidade grande Como o fluxo do veículo Ele para a todo instante Ao mesmo tempo que ele está rodando Ele pode parar de repente Muito rápido Então você mantém a distância Ah mas aí tem um cara Que entra na tua frente Não tem problema Afaste-se dele É É assim que você dirige Você evita acidente É assim Você dá um espaço longo aqui E os caras vão entrar na tua frente Deixa que vá Vai se distanciando dele também E assim sucessivamente Para você Principalmente se você está com uma carga Que exige mais cuidado Que você não pode frear muito rápido Frear na brusca Você tem que manter uma distância maior ainda Para uma eventualidade Você ter esse espaço Para você trabalhar com uma frenagem Bem tranquila Para evitar que a carga Caia Derruba Ou que venha Acontecer algum acidente Principalmente na marginal Uma boa distância Principalmente com cargas perigosas Essa carga que eu carrego Pido Compina Essas coisas Porque essas cargas Não tem como você Dar uma freada forte Então você tem que manter Uma distância bem segura Carro abandonado ali Quebrado Os caras roubam Sei lá Carro que está devendo IPVA Imposto Imposto de apreensão Acontece alguma coisa O cara acaba largando Qualquer lugar Isso aqui tem muito em São Paulo Às vezes você vê um carro Ele largando O carro está inteiro Parece um inteiro Por que está abandonado Aquilo ali Quebrado O cara abandonou Então é isso aí Dirige suave E tranquilo Para que você evite Acidente Mantenha uma distância Boa de segmento Antes de ser segura Fique nas suas faixas Porque se você Estando aqui na sua faixa É o que manda ali E você está ali Se você fizer alguma coisa De errado Na faixa da esquerda Vai vir a ser dele E vai perguntar Você estava na faixa Você já está errado Pronto Já não tem mais Que já perdeu a razão Reportado perigo À frente Tem alguma coisa Aconteceu na frente Vocês podem notar Que os carros Vão acendendo as luzes O perigo É esse veículo Parado na pista Isso aí ajuda muito Esse aplicativo Esse aplicativo É o Waze Ele é em tempo real As pessoas vão passando Os dados E você vai vendo Então é isso aí pessoal Mantenha a distância Segura Carga perigosa Copina Vidro Qualquer tipo de coisa Você tem que antecipar Você vai entrar lá na frente Você já tem que Ó O cara Ele é em sinal da hora Ele está esturando Esse é os Os doiados Não tem esse tipo de jeito Dirijo dessa forma Mas Você cuida dele Você é um profissional Você tem que cuidar Do cara que vem errado Beleza galera Fica o registro aí Sempre manter a distância Ficar atento Não se distrair Com um lado A dos lados E assim você vai Conseguindo viagem Veículo pesado Ele Tudo Exige muito espaço Para você Frenagem Manobra Ele exige que você tenha Uma Uma direção Bem maior Que os outros Uma condição De trabalhar Com ele bem melhor Andar na velocidade Tranquila Para evitar Esse tipo De coisa Aqui a ponta estalhada Já estamos No quilômetro 13 De meio Da marginal Vocês podem notar Eu Dirigindo Suave Isso não me estressa Não me cansa E eu mantenho Uma segurança Da mercadoria Que eu carrego E continuo trabalhando Na tranquilidade 70% Dirigindo Sempre olhando Os espelhos Tem que estar atento Vendo o que está acontecendo Em volta de você Normalmente Os veículos altos Com gabine alto Sempre ficam Um ângulo seco Aqui do lado Da gabine Dos dois lados Às vezes tem um carro Bem do ladinho ali E você não está enxergando Porque você deixou de observar No espelho Esses espelhos Do escane Eles têm reculagem Elétrica Aqui na minha mão Eu posso abaixar ele mais Ele mais Deixar do jeito que eu quiser Por isso Esses espelhos Pequenos Das laterais Que vocês estão vendo aí Que eles são Bôncavos Para você poder Ter um ângulo Maior de visão Sempre observar O ângulo morto Que fica do lado Da gabine Que você está acompanhando O fluxo de veículo Que está Do seu lado Para evitar Que você Prense alguém Ou esmague alguém Porque tem carro Pequeno Que não tem noção Ele anda do lado Seu aqui E não vê Então é aquela Vai a regra Se você está Com o automóvel Você tem que estar Vendo O espelho O retrovisor Se você estiver vendo O retrovisor Do caminhão O caminhoneiro Vai estar te vendo Ele tem condição De te ver A partir da hora Que você não enxerga O retrovisor O carro pequeno No caso Ou até mesmo Moto Se você não enxerga O retrovisor Do veículo grande O motorista Do caminhão Também não vai estar Te enxergando É a regra Do ponto cego Fica o registro aí Galera Estamos passando Aqui já na ponte Da casa verde Um pedacinho Da marginal Pra vocês Quer um pouquinho De cheiro Da marginal Esse não Dá uma fugida Mas já foi pior Muitas colisões Porque não Mandei a distância De seguimento Só isso Fica a dica aí Um abraço